Elder Ring é simplesmente absurdo, cara. Esse jogo não vai perder um gol de manhinha a pau, meu amigo. Ah, esse jogo é uma delicinha. Clayton, cara, agora eu vou, que agora eu vou a pé de Elder Ring. Isso aqui não ganha melhor jogo desse ano. Fácil, fácil, é você. Vencedor, vencedor. Sem dúvidas, é você. Sem dúvidas, é você. É o melhor jogo. Não tem nada melhor que você, cara. Obrigado, Elder Ring, por existir. Maravilha de jogo. Que merda é essa? Mineirinho Ultra Adventure 2? Lançou agora, esse ano? O novo GOT chegou. Então é lançamento de Mineirinho Ultra Adventure 2. A sequência do maior sucesso do mundo. Me desculpe, Miyazaki-chan. Nosso jogo não vai ganhar jogo do ano. Mesmo tendo criado a história de Elder Ring junto com a R-Martin, eu falhei. Pensando bem, Elder Ring me deixou um vazio dentro, por ser um jogo muito bom. E esse vazio vai ser preenchido agora. Bem, eu confesso que quando eu joguei Mineirinho lá em 2018, ele me surpreendeu muito com sua qualidade. Porém, um jogo que eu achava que não era possível melhorar. Confesso que fui surpreendido. Mineirinho 2 melhora e inova muito. Conhecemos logo o menu. Totalmente reformulados. E conseguimos ver que ele fez escola. Jogos que saíram antes, como o Persona 5, tentaram copiar esse menu. E não conseguiram fazer bonito igual. Mesmo Mineirinho tendo saído depois. Não interessa. Agora, o jogo tem modo de dois jogadores. Que como não tem ninguém pra jogar comigo. E eu não queria perder nenhum amigo que eu gosto. Eu optei por ir sozinho mesmo. Nos créditos, temos a Tríplice Divina da Criação. O criador desse jogo, Denis Ferreira. Sempre educado e muito comunicativo com seus fãs. A dubladora do Mineirinho, Giza Ferreira. E a banda de Acho é isso. Que eu acredito que vai alavancar uma carreira absurda. Depois da participação desse Game of the Year. Inclusive, eu fui no YouTube ver o som dos caras. E é da hora. É sério, esse é sem mesmo. O som é legal dos caras. A arte, gráficos, inimigos, variedades de inimigos. Foi tudo reformulado. A física continua perfeita, como sempre. A movimentação e a colisão está em perfeita harmonia. E a OST criado pela banda de Acho é isso. Ficou muito boa no jogo. É bem legal também que a física da água. Como o pé do Mineirinho se comporta como um motor de jet ski quando falece. E eu achei incrível esse pequeno detalhe. Se vocês não sabem, pra tudo tem uma explicação. Isso porque quando o Mineirinho falece. Ele gira o seu pé dessa forma. Que é pra poder pegar impulso. Sair da água. E voltar no checkpoint. Isso tudo acontece quando o jogador não está vendo. Mas está tudo implícito na história do jogo. Que é bem difícil de entender. Os controles foram melhorados. Agora você pode usar o WASD pra se locomover. E mexer a câmera com o mouse. Câmera essa que por sinal que está incrivelmente bem feita. Coisa que nenhum AAA consegue fazer com maestria. Ainda em 2022. A dublagem de Giza Ferreira está sensacional aqui. Passando totalmente a emoção do personagem. De acordo com a situação do jogo. O jogo está bem desafiador diga-se por sinal. Muito melhor que Elder Ring onde você joga de mago e tudo fica fácil. Aqui não tem isso. Você joga do modo mais hardcore possível. E eu morri muito. E morri muito mesmo. E até descobri que o Mineirinho ganhou uma habilidade nova nesta sequência. O grande e incrível poder dele. Chicletinho. Pois é, o Chicletinho é incrível. Ele me ajudou absurdo. Se eu tivesse dito as instruções do jogo antes de começar. Eu teria aprendido sobre o Chicletinho desde o começo. Só fui aprender isso aqui depois de 30 minutos de jogo. Porque eu travei. O Chicletinho funciona como uma teia do Homem-Aranha. A aplicação física do Chicletinho é extremamente real. Isso te dá abordagem em diferentes situações. De como você tem um approaching com os inimigos. O jogo possui uma variedade incrível de cenário. Sendo essas duas as primeiras fases. Eu não vou mostrar o resto. Que se não vai ser meio que spoiler. E eu sei que você vai querer jogar e passar da segunda fase. Com muita vontade de descobrir o que tem pra frente. Assim como eu fiz. As habilidades clássicas voltaram. Como Pimentinha e Pizza Maluca. Que são fenomenais. Há clássicas inclusive do jogo original. Ao terminar a fase. Você acessa um portal para o próximo level. O que me leva a crer na teoria de universos paralelos. Que está inserida dentro desse jogo. Será que o primeiro jogo. E o jogo de avião do Mineirinho. Se passam no mesmo universo. Isso é uma teoria para vídeos futuros. E requerem muito estudo da história complexa do jogo. O meu veredito é. Mineirinho é um jogo muito legal. Ele faz algo que para mim era impossível. Ele consegue ser melhor que o primeiro. Com certeza bate de frente até com Elder Ring. Em todos os aspectos. Física, controle, combate, variedade de inimigos, dificuldade. É tudo superior aqui. O lado ruim infelizmente é que esse jogo tem um fim. E nós não sabemos se nós iremos ter um Mineirinho 3 no futuro. Mas eu garanto para vocês. Jogue Mineirinho. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. O jogo está extremamente barato. Ele custa apenas 3 reais. E, cara, 3 reais para você jogar o melhor jogo de 2022. Eu acho que, cara, é uma oferta imperdível. Chama amigos para jogar. Chama mãe. Chama pai. Chama todo mundo. Recomendo que você tenha um fundo bancário aí. Porque caso você seja expulso de casa por algum motivo. Você tem para onde ficar. Mas chame, cara, as pessoas para jogar. Eu acho que elas vão gostar muito desse jogo. Ele é fenomenal. E eu agradeço por ele ter aparecido logo depois de Elder Ring. Porque eu já estava triste. Eu não tinha nada para jogar. Muito obrigado, Mineirinho. Eu me emociono sempre que eu vejo esse jogo. E a obra de arte que ele é.